Eita glória, estamos aqui em Lucena Faculta, aqui a pastora. Oi, Zé Deus! Rapaz, estamos desbravando aqui, viu? Estamos andando aqui, conhecendo os paraísos. Rio Lucena, né? Rapaz, é muito forte, coisa boa é cerveja. Pastorice, motorista cheio, viu? Vamos pra frente. Eita glória, viu? Então, simbora, né, minha pastora. É isso aí, vamos lá, bom Deus. Rapaz, o ambiente daqui é grande, viu? Vamos embora. Deixa eu chegar ali nas partes bonitas. Daqui a pouco, nós chegamos lá em Serra Talhada. Eita, vamos embora. Rapaz, ainda estamos na estrada. Pra conhecer aí um gabelo lindo, maravilhoso. Que a pastora aqui tá, e a pastora tá nos proporcionando aí. Aqui é lugar de trilha, viu, irmão? Só pros irmãos terem ideia. Olha os carros que vêm aí. Pegamos aqui no primeiro ponto aqui. A pastora, todo lugar, tem alguma barraca, alguma coisa. E aqui é a história de mar. O pastor já parou ali pra tomar uma água. Depois de umas trilhas aí que a gente enfrentou, né? Estamos aqui, viu? Já pararam aqui, já paramos aqui. Conhecemos o ambiente aqui hoje. Hoje é um dia de lazer, um dia abençoado aí. É, já passa por tanta coisa na vida, mas esse momento aqui é um momento diferente. Eita glória. Tem até direito a serfo, né, meu pastor? Dá lugar. Chega pra cá, conhecer as belezas naturais, das ruínas de bom sucesso. Vem pra cá. Tem até dia de príncipe aqui, tem até coroa aqui. Tem, 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 tem. Vê se bora botar a sua também. Nossa, eu tenho até coroa aqui, rapaz. Vou botar um em você também. Bota aí. Que honra cantar. Rapaz, eu tô sendo honrado demais por esse pastor. Tô sendo honrado até hoje é um dia de príncipe. Até coroa, né, Pepe? Vamos aqui no... Caiaque, rapaz. E se sentasse a vira pra cá e se faz com fua, né? Uh! Eita, rapaz. Ai, vai! E aí E aí E aí E aí rapaz é bom demais né? depois de um passeio aqui no caiaque é bom demais, péssimo, ele não tem muita experiência para sair assim é gelada viu? eu tenho que estar me acostumando viu? deixa eu botar aqui o Rodrigo ali, ele está com frio tremendo, a pastora ali, o negócio aqui tem que se acostumar viu irmão, tem que se acostumar essa até uma geladeira graças a Deus que o sol apareceu o meu pastor ali, é a primeira vez dele eu vou trazer o Paixão Marinaldo aqui para dar lugar numa rede dessa eita rapaz, um negócio desse aqui é diferente é para dar lugar agora na terra eita, não acabou não, estamos já aqui, subimos aqui, subimos aqui a bulé aqui do, o que se chama bulé né? tá aqui tá, o negócio tá forte tá bom tá bom é, o negócio tá bom viu eita, vamos embora é lama, é tudo viu? faz tudo, faz tudo, faz tudo, faz sai, eita, tá bom viu, chefe tem a gás de café o que? tem a gás de café eita 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 vamos subindo aqui na trilha viu rapaz estamos aqui no ponto aqui, diferente viu subindo subindo aí no ponto turístico aqui, qual não sei mas é forte minha pastora viu? é forte, é forte, é meu Deus rapaz, aqui é uma aventura mesmo de verdade viu? é, muito grande é um negócio antigo assim é uma aventura de verdade rapaz, o lugar aqui é bonito eita eita aí o pastor aí eita tá olha a benção aí tá gostando da viagem tá eita meu pastor, estamos andando já estamos aqui já em outra região a pastora Neide já tá ali mas é muito forte paisagem aqui eita 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 é E agora que estamos entrando aqui no monte, só de entrar aqui a gente assenta a presença de Deus. Foi a onda da pastora nele, pastores sair, levantar aqui o monte, tá forte. Né, pastora? É isso aí. Só de entrar a gente poderia deixar de orar, de sentir a presença de Deus. Vamos orar sim, agora, com todas as mãos, com todas as mulheres de Deus. Coisa boa. Coisa boa. Coisa boa. E aí